o pôr do sol na baixa grande quando chega a hora de ver o astro rei que tá nublado ele deve aparecer depois se despedindo da gente tá todo mundo tomando banho aqui bem gostoso nessa lagoa maravilhosa nas dunas da Baixa Grande vendo o pôr do sol com uma lua espetacular aqui do lado linda o pôr do sol noite na Baixa Grande uma fogueirinha com os sapos cantando uma lua cheia com os sapos cantando